Música Primeiro estelionato eleitoral, prometeu 5 mil reais, óbvio que não cumpriu É um discurso mentiroso, compromisso do presidente Lula, é até o final do mandato chegar a isenção de 5 mil reais É tirar do bolso do trabalhador 550 reais para dizer que está dando a isenção de dois salários mínimos O que nós estamos fazendo aqui é proteger 70% da mão de obra salariada Música É um projeto estratégico para que o Brasil consolide uma matriz energética limpa A alegação de que vai fazer melhor ao meio ambiente, mas será que os consumidores querem pagar esse preço? Quero saber que preço nós estamos pagando pela poluição que nós fizemos Pensarmos a partir deste momento medidas que são necessárias e consolidarmos a ideia da economia verde Música A semana começou com a aprovação do projeto que fiabiliza a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos O relator da proposta no plenário, deputado Alencar Santana, destacou a importância da correção da tabela para quem ganha dois ou acima de dois salários mínimos Por que essa tabela é importante? Porque mesmo a pessoa que receba acima de dois salários mínimos, na sua contribuição até o valor de dois salários, o que significa até 2.259,20 E acima disso ela vai ter uma dedução, ela paga um percentual e ela terá algo deduzido, o que como se fosse zero até dois salários mínimos Portanto, essa tabela é essencial para garantir efetivamente o direito àquelas pessoas que ganham até dois salários mínimos Ou mesmo acima, uma dedução no valor correspondente a dois salários Portanto, todo mundo será beneficiado Todo mundo que paga imposto de renda no Brasil será beneficiado por essa medida Quem ganha até dois e mesmo acima de dois, um está isento com tarifa zero, o outro vai ter o valor deduzido, ou seja, devolvido correspondente àquele valor que foi descontado A oposição defendia uma taxa de isenção de até 5 mil reais, que segundo eles foi um compromisso de campanha do presidente Lula Primeiro estelionato eleitoral, prometeu 5 mil reais, óbvio que não cumpriu e não cumpriu nem metade da promessa Colocou ali, depois era dois salários mínimos, atualizado e atualização automática Depois, colocou o valor fixo de dois salários mínimos, não falou mais de atualização automática e isso é triste Eu quero dizer qual é a mentira que os bolsonaristas estão falando Na campanha de 2018, Jair Messias Bolsonaro prometeu 5 salários mínimos de isenção Podem lá olhar, em 2018, Bolsonaro mentiu, não fez Então quando vocês falam mentira, é o candidato de vocês, mentiu, não fez um reajuste na tabela de imposto de renda Quando Lula assumiu, se comprometeu em chegar a 5 mil e já fez, estava em 1.900, não estava em dois salários, aumentou o salário O PL é sim ao recurso e nós vamos mostrar para a população brasileira Quem está a favor do povo e quem é a favor da mentira Quem votar a favor desse recurso está votando com o povo brasileiro, é isenção Temos compromisso com a isenção de até 5 mil reais como parte de um processo de reforma profunda da estrutura tributária brasileira Que é extremamente injusta, uma reforma que ao mesmo tempo aumente a isenção Preservando a capacidade do Estado de prestar serviços e fazer investimentos O que só é possível tributando as faixas mais ricas de renda do nosso país Os deputados de oposição tentaram modificar a proposta do governo Que zera a alíquota do imposto para quem ganha até 2.259 reais O equivalente a dois salários mínimos, menos o desconto simplificado no valor de 564 reais Tentamos colocar uma emenda em plenário para garantir que o governo, os governistas Votem junto com a oposição a isenção de 5 mil reais E pasmem caros colegas, o governo não permitiu, através de uma manobra regimental Que a emenda fosse pautada Por quê? Para que aqueles que comungam das mentiras de Lula Não sejam expostos à mentira que foi contada durante a campanha Ele apresenta um requerimento para obstruir a possibilidade de atualizar a tabela de imposto de renda para 2 mil reais Isso fique claro para todos que nos acompanham Que o partido do Bolsonaro está tentando obstruir a possibilidade de votar a atualização da tabela do imposto de renda para 2 mil reais Nós votamos não o requerimento e ao mesmo tempo seguiremos a luta para atualizar essa tabela de forma real Porque o povo brasileiro tem perdido muita renda com a não atualização correta da tabela do imposto de renda O governo não está concedendo isenção para aqueles que ganham até 2 salários mínimos Na verdade, o que o governo está utilizando é de 550 reais do desconto simplificado Que é um direito do trabalhador É tirar do bolso do trabalhador 550 reais Utilizar esse recurso que é dele para dizer que está dando a isenção de 2 salários mínimos Não dá para mexer em isenção em faixa sem previsão orçamentária Agora, é um discurso mentiroso e repetitivo Porque o nosso compromisso, o compromisso do presidente Lula É até o final do mandato chegar à isenção de 5 mil reais E nós vamos fazer isso Porque a gente não quer fazer como o Bolsonaro Sabe o que o Bolsonaro fez em 2018? Prometeu isenção até 5 mil E não cumpriu A gente já começou a cumprir Está em 2 salários mínimos e vai para 5 mil reais Não só não deu 5 mil reais Como também está prometendo 2 salários mínimos de isenção E não é isso que está no relatório A faixa de isenção é até 2.259 reais Salário mínimo, 2 salários mínimos dá 2.824 Isso é mais um estelionato É surreal A gente ouviu os argumentos que nós estamos ouvindo aqui Essas vozes que são contra esse projeto Que defendiam um governo que nunca deu um real de aumento do salário mínimo Nunca fez isenção nenhuma Desempregou, jogou o país no mapa da fome 33 milhões de pessoas famintas E tem aqui, nem lavam a boca para falar esse bando de bobagem O que nós estamos fazendo aqui é proteger 70% da mão de obra salariada hoje Da isenção do imposto de renda O que a direita, o que os bolsonaristas tentam fazer aqui É tumultuar o processo O que a gente espera desse plenário aqui É que minimamente as pessoas se escutem E não continuem a falar as mesmas coisas Quando inclusive a gente explica o que está acontecendo A prova de que o que eles querem aqui É apenas vídeos para as suas redes sociais Para continuar fazendo esse tipo de política É que sequer conseguem debater com os argumentos que estão aqui colocados Todas as tentativas de alteração do texto do governo Apresentadas pela oposição foram rejeitadas A proposta segue para análise do Senado Na noite de quarta-feira foi aprovada a proposta Que pretende contribuir para a redução do gás carbônico na atmosfera O projeto que aumenta o uso de combustíveis de fontes renováveis Chamado de combustíveis do futuro Foi aprovado com ampla maioria 429 votos a favor e 19 contra Além de aumentar o percentual da mistura de etanol na gasolina Assim como do biodiesel no óleo diesel A proposta cria um programa para estimular a produção E o uso de bioquerosene na aviação Para o relator, deputado Arnaldo Jardim A proposta significa maior investimento em biocombustíveis E mais empregos no país Eu não tenho dúvida É um projeto estratégico para o nosso país Estratégico para que o Brasil consolide a sua vocação agro Para que o nosso país aprofunde aquilo que é A sua conquista já hoje Ter uma matriz energética limpa, renovável Sem paralelos no mundo E aprofundar um aspecto também muito importante Que é nós termos a matriz de biocombustíveis A matriz de combustível do Brasil Sem paralelos no mundo Não bastasse isso Que do ponto de vista ambiental Nos posiciona para cumprir Aquilo que são mandatos internacionais Que tem o nosso país Aquilo que os governos sucessivamente reafirmaram Nos diversas instâncias internacionais Nós conseguimos fazer desta questão Um diferencial para incrementar O nosso desenvolvimento nacional Quero dizer que biocombustíveis rima sim Com a sustentabilidade Mas biocombustível significa emprego Investimento, renda Combater as desigualdades Criar mais oportunidades no nosso país O líder do governo destacou Que o projeto foi resultado de negociações Com lideranças partidárias e o governo E que a proposta vai permitir Que o país cumpra metas De redução de gases poluentes O relatório que o deputado Arnaldo Jardim Apresentou Ele é resultado De uma negociação que fizemos Da construção que fizemos Com o governo Com a casa A casa civil Com o ministro Rui Costa E todos aqueles líderes Especialmente vossa excelência Que ainda hoje Eu e o Arnaldo Jardim Concluímos a negociação É portanto um texto Que está redondo Construído a quatro mãos E portanto Significa uma grande conquista Para o Brasil Porque ele começa a regulamentar E dar sinais positivos Para o mundo e para o Brasil De que este Congresso E o governo do presidente Lula Trabalham fortemente Para a transição energética E pensarmos a partir deste momento Medidas que são necessárias Para a descarbonização Da economia brasileira E consolidarmos a ideia Da economia verde Alguns deputados Demonstraram preocupação Com o uso de biocombustíveis Como a geração de prejuízo Para motorizar diesel E o aumento de custos Dos combustíveis Entre outros pontos A exigência Que estava sendo feita Na legislação De até 25% Do biodiesel Causaria um dano Muito grande A própria Aos próprios transportadores Esse foi um alerta Que nós estávamos fazendo O que acontece hoje Por exemplo Se nós queremos fazer Buscar os exemplos Que o mundo está dizendo Ao invés de buscar As nossas soluções A Europa Trabalha com biodiesel Trabalha Biocombustível Com 7% Nós já estamos Em 14% E isso tem trazido Traumas Trazido problemas Principalmente Para o setor De transportes Para o setor Que trabalha Nesse segmento Que tem Essa produção E essa produção O biodiesel Deixa borras Deixa Resíduos Que comprometem A atividade Do caminhão Que compromete A atividade Do veículo Então Quando eu me inscrevi Para falar contra Que não era O posicionamento Contra A um avanço Da questão ambiental Ou um avanço Da questão ecológica Mas sim As preocupações Que nós tínhamos Com a obrigatoriedade Sem uma análise técnica Olha Ele embucha os motores Pedi então Que me demandasse O mínimo Um laudo técnico Um só Que provasse isso Nenhum Até hoje Não apareceu Um papel escrito Que tenha isto O que aparece Nas notas técnicas É que É Combustível Armazenado É Mistura Em demasia São outros problemas Nenhuma Delas Atesta isso Se acontecer Qualquer problema No motor A qualquer tempo Parem o caminhão E mostrem Se é ou não É o biodiesel A rastreabilidade Está neste projeto De lei do substitutivo E foi nós Quem colocamos Para não deixar Qualquer dúvida De que nós Estamos induzindo A misturar Biodiesel Mais do que isso Eu tenho O laudo técnico Da Scania Aqui Dizendo que Não tem Não causa Nenhum problema Nos motores E aconselhando A usar Nos caminhões Novos e usados Quais estudos Suportam Esses percentuais Quais estudos Quais comprovações Delimitam Esses números Que estão sendo Apresentados São eles Resultados De uma reflexão Profunda Séria Técnica Ou meramente De uma expectativa Mercadológica De uma negociação Política Ad hoc Na última hora Essa é uma Preocupação Que precisa Estar presente As consequências Dessas políticas Elas serão Sentidas No longo prazo Por toda a Sociedade Brasileira O Amazonas Não produz etanol Qual vai ser o preço Adicional Por essa logística Por trazer Esse conteúdo Qual é a consequência Do veículo Produzido Com determinado Percentual De gasolina E agora Vai ser adicionado Outras coisas Sob a alegação De que vai fazer Melhor ao meio ambiente Que não se discute Algo positivo Mas será que os consumidores Querem pagar Esse preço O que eu ouço Muitas vezes Que vai ficar Mais caro Que os preços Vão subir Sim, nós temos Que ter preocupação Dos preços Mas eu quero saber Que preço Nós estamos Pagando Pela poluição Que nós fizemos Ao emitirmos Gás carbônico Ao nós Produzirmos Mais poluição Nós temos Consequências Na natureza Das catástrofes Ecológicas Das catástrofes Ambientais Aliás Que estão acontecendo Agora Que são consequências Da humanidade A um preço Altíssimo Então não há dinheiro Que pague a destruição Do meio ambiente Então é esse debate Que nós podemos fazer O plenário Aprovou a urgência De dois projetos De lei O que altera Regras do sistema Financeiro De habitação Para permitir Que a Caixa Econômica Pague o valor Do seguro habitacional Em casos De falência Da seguradora O que permite A Embratur Apoiar Com dispensa De licitação A preparação De eventos De apelo internacional Afim de promover A imagem do Brasil No exterior A minoria Tem absoluta certeza Que não há necessidade Alguma De esse projeto Já estar em plenário Com requerimento De urgência Não há urgência Nenhuma nesse projeto Não houve a discussão Necessária Porque esse projeto Senhoras e senhores Foi apresentado No dia 5 de março Deste ano Nada como ser líder Do governo E ter agilidade Que esse projeto Está tendo Porque olha Quanto tempo Demorou Para tratar O fim das saidinhas Esse sim É um projeto Que merece Urgência A Embratur É uma empresa Pública Ela é destinada A promover O turismo internacional O que tem a ver Inclusive Com geração De emprego E de renda No Brasil E valorização Da nossa cultura Faz todo sentido Criar um caminho Transparente Sim Com controle social Sim Para que a Embratur Possa estabelecer Convênios e parcerias Com os municípios Vou dar o exemplo Do afroturismo Crescendo em Salvador Ou então Do Rio de Janeiro Onde existe uma ideia De fortalecer O circuito negro Da pequena África E também A urgência Para o projeto De lei Que estende O benefício De isenção Tributária De PIS e PASEP E COFINS Para quem produz Farelo E óleo de milho Temas de interesse nacional Debates em plenário As reações E propostas Dos deputados Fatos E opiniões Com essa fiada De que a Petrobras Está distribuindo Pouco dividendo Isso não tem O menor suporte técnico Do mundo inteiro Sobretudo olhando Eu não estou olhando Nem todas as empresas Do mundo Eu estou me referindo Somente às 20 maiores Empresas distribuidoras De dividendos Entre bancos Indústria automobilística Do setor de alimentos O que você imaginar Você só vai ter aqui A Microsoft E a Apple Maiores Aliás A Apple 14.9 bilhões A Petrobras 14.7 Todas as outras Foram abaixo Da Petrobras